E eu queria mandar um grande abraço ao Ricardinho E dizer pra ele que não dá, não dá, não dá não Por isso eu mando assim Fica aí só por curiosidade Ô Pedro, tu já tomou quantos chegou a 0-0? Ah mano, mais de 20 E tu hoje? Não, 0-0 é 0-0 só fortalece a 2-7 Calma aí, calma aí, vai morrer agora, calma Não, brinca de arp, viz Caiu o item ainda? Caiu, foi E eu queria dizer pro Ricardinho que ele é o trem-bala da colina Tá desembestado Desembestado E é isso aí Ô, você joga um pau de capiruto, tipo assim Um baú de capiruto não, de ovo de blazer Não, mas tem um baú duplo só de ovo de blazer e zaiola por enquanto É pouco ainda, né velho? Isso daí acho que só daria só, tipo, a economia de todo mundo aqui do servidor Só isolado só, mas acho que tá bom Um robo de blazer 50kk, né? 10 robo de blazer 500kk, a gente no money top Imagina um baú duplo Ah, um baú duplo, mano Já era, o Ricardinho, o carro, a economia do Ricardinho E é isso aí, o Ricardinho tem que só corrigir o bug E é isso aí, Ricardinho, tamo junto E é isso aí Mas deixa a nossa nossa quantia aqui É, deixa eu corrigir, velho Dorgado saiu da staff, mano Quem fez esse bagulho aqui é o Dorgado Olha o que acontece que vocês dão propando, ó Olha o que que acontece Aí, ó Mais de 20 balas de P10, ó Olha o que acontece, Ricardinho Dorgado puxa o carro, olha o que acontece aí, cara A parada é mandar esse vídeo pro Dorgado, tá ligado? Porque o Dorgado que fez... Quem ele configurou essa porra E ele saiu da staff, tá ligado? Ele vai arraxar o bico com essa porra, mano Ó, não tem mais baú, Jodão Não tem mais baú, Jodão Vamos fazer o bagulho mais pra lá, agora, ó Mais pra lá Não tem mais baú, mano Não tem mais baú, mano Eu ia fazer aqui onde o carnaval ia escutar, Pedro Aqui, ó Vamos fazer também... Calma aí, calma quebra essa porra aqui, velho Não preciso ficar aqui, daqui, cara Aqui, ó Pra cá, aqui, ó Quebra isso daqui, velho Não preciso ficar aqui nesse canto, não, cara Tá chato aí já, né, velho? É, porra Não dá pra vir direituzinho E é isso aí O Ricardinho é bala Ricardinho bala Ricardinho bala Ricardinho bala Mas por que que você botou o bagulho aqui agora, doente? O boneco do Gil tá todo tilt pra mim, velho Nossa, ó o Gladiador Henrique, doente Ó o Gladiador Henrique, se tiver algum estafião da TP no Iwery O cara quer... O cara quer levar o banner, velho Que ladinho O cara quer levar o cara do orelho Caralho, Pedro Caralho, Pedro E agora, ele tá chamando Stassi, filho da puta Caralho Queriaдел que o meu descuço, né velho? Sim, eu tô muito doente Vai do palo ou o porra? Tô em choque agora, vai do palo na merda aí Vai, Pedro, vai Pelo menos já tá uma boa log, o carnavalista já posta o vídeo hoje O Ziki vai bugar pra fora da regma, ou não? Será que bugou pra fora? Não, não caiu o Ziki aqui Ô Pedro, tem que bugar o barra rec aqui, não bugou não o barra rec não O Ziki vai bugar no meu, que caralho? Já, já toma, já toma na cara Vê se caiu o item Oh